O rei Saúl e um exército de três mil homens procuram por Davi no deserto de Engedi. Sem o conhecimento de Saúl, Davi tem a oportunidade de matá-lo, mas se recusa a levantar a mão contra o rei ungido de Israel, o ungido do Senhor. Ele simplesmente corta um pedaço de seu manto. Quando Saúl fica sabendo que Davi poupou a sua vida, declara que Davi é mais justo do que ele e certamente se tornará rei sobre Israel. Saúl pede a Davi que jure que ele não exterminará todos os seus descendentes. No capítulo de hoje, amigos, temos orientações claras sobre como tratar aqueles que não gostam de nós. Aqui estão algumas. Número 1. Não lhe façamos mal. Verso 6. Número 2. Não permitamos que outros lhe façam mal. Verso 7. Número 3. Tratemos essas pessoas com carinho, com respeito. Verso 11. 4. Deixemos que Deus julgue qualquer atrito que tivermos com eles. Verso 12. Número 5. Deixar claro em palavras que não lhe faremos mal algum e também não faremos mal à sua família. Verso 22. Diante das injustiças da vida, nós mesmos precisamos agir com justiça, porque se agirmos com injustiça, demonstraremos que praticamos o mal que condenamos. Por isso, façamos diferente. Entreguemos tudo nas mãos do Deus de toda justiça. No dia de hoje, faça as coisas de maneira correta, de maneira honesta. Que Deus cuide de você, que Deus abençoe você, a sua família e as suas atividades neste dia. A CIDADE NO BRASILE